Olá meu querido, minha querida, está começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso, o canal de Deus, o canal aonde você ouve a palavra de Deus, a mensagem de Deus, dose de ânimo, momento de reflexão, momento da palavra, cultos e muito mais. Eu já te peço agora para você inscrever, se inscreva no canal Sol da Terra, assina o sininho para você receber as notificações e deixe o seu like e nos ajude a divulgar o evangelho de Jesus Cristo compartilhando esse vídeo, esse link. Eu não sei como você se encontra, talvez nesse momento você esteja chorando, talvez nesse momento esteja difícil para você, talvez nesse momento meu querido, minha querida, você falou não, não aguento mais Senhor, eu não aguento mais, eu desisto. Talvez nesse momento meu querido, minha querida, você está passando por um momento difícil, talvez nesse momento meu querido, minha querida, você está passando por um momento de dificuldade, talvez você falou eu desisto, eu quero morrer. Talvez nesse momento, talvez nesse momento, talvez nesse momento, talvez nesse momento você olhou para o céu e não viu nada, nenhum sinal. Eu quero dizer para você, meu querido, meu querido, minha querida, algo muito importante de Deus. Aquele, os discípulos de Jesus estavam no barco e de repente veio uma tempestade que balançava o barco de lá e para cá e nesse momento Jesus estava dormindo e os seus discípulos foram acordar, Jesus falaram, Jesus falaram, mestre, 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 nós parecemos no mar, veio a grande tempestade e quer nos afundar. E Jesus disse, homens de pequena fé, e de repente Jesus levantou do barco e foi, levantou e foi até lá fora. E de repente, com Jicurano eu, estava vindo uma onda de mais de 10 metros de altura e de repente Jesus estendeu a mão, uma mão apontada para o céu e a outra mão apontada para o mar e disse, Aqueta-te, ó mar. E o mar ali naquele momento se aquietou e todo voltou a normal se manizando, meu querido, minha querida. E aqueles homens se maravilharam e perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Talvez você esteja no meio de uma tempestade, talvez seu casamento esteja no meio de uma tempestade, talvez a sua família esteja no meio de uma tempestade, mas deixa eu dizer uma palavra profética, receba no dia de hoje, dose de ano para a sua vida, o mesmo homem que estava naquele barco, é o mesmo homem que está dentro da sua casa, dentro do seu lar, e ele está falando para mim e para você, não desista, não desanima, não retroceda, não pare de lutar, porque quando for a minha hora, eu vou agir ao teu favor. Ei, receba dose de ano, que Jesus está no barco e não deixe o teu barco afundar, que Jesus está no seu casamento e não deixe o seu casamento acabar, que Jesus está na sua casa e não deixe a sua família se destruir, meu querido, minha querida, receba dose de ano, do mesmo jeito que Jesus venceu, eu e você venceremos, em nome de Jesus, receba vitória e graça no dia de hoje, fique em paz e que Deus te abençoe.